Olá pessoal, sou o professor Márcio e hoje vamos falar sobre trabalho da força peso. Como nós já temos conhecimento prévio de aulas anteriores sobre trabalho de uma força constante, nós temos plenas condições de discutir o conceito de trabalho de uma força, seja motor ou resistente. Vamos entender isso? Vem comigo! Meus queridos, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que só existe trabalho da força peso quando o nosso corpo está subindo ou quando ele está descendo em relação a um determinado referencial. Veja a nossa figura, onde nós temos um objeto que ele está caindo em relação a uma determinada altura. Sendo assim, ele tem uma força que faz ele cair, onde nós vamos representar pela força peso. Como a força peso está provocando o seu deslocamento, nessa minha esfera aqui, nós podemos dizer que ele está realizando um trabalho. E nesta situação, nós dizemos que a força peso é constante. E se a força é constante, o trabalho é determinado pela definição de trabalho o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O trabalho da força peso é dado pelo produto da força de seu deslocamento vezes o cosseno do ângulo, correto? Neste nosso caso específico, o corpo está descendo. O deslocamento, ou melhor dizendo, não é isso? A direção do seu deslocamento é a mesma direção da força peso. Ou seja, o vetor deslocamento tem a mesma direção e sentido da força peso. Então, quando o corpo estiver descendo, nós temos que o trabalho é igual a peso vezes a sua altura vezes o cosseno do ângulo. Bom, o cosseno do ângulo, neste caso, é igual a zero. Então, lembrando que é o máximo valor que nós temos, que é igual a 1. Logo, o trabalho é igual ao peso vezes a altura. Meus queridos, lembram que peso é igual a massa vezes a gravidade? Então, nós podemos substituir no lugar do peso, onde nós teremos que o trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Novamente, no Sistema Internacional de Unidades de Medidas, que é o SI, o trabalho é Joules, a massa em quilograma. O G, a gravidade, geralmente, utilizamos com 10 metros por segundo ao quadrado. E o H, que é a sua altura que nós trabalhamos com metro. Meus queridos, até o momento, nós discutimos para o corpo que está sendo abandonado. Agora, nós vamos discutir para um corpo que estiver subindo. Ou seja, ele vai ter apenas uma pequena mudança, pois na subida ele também ainda terá uma força constante. Ou seja, à medida que o corpo sobe, ele tem uma força peso atuando. E lembrando que é sempre vertical e para baixo. Porém, como ele está subindo e o sentido do deslocamento é vertical para cima, ou seja, na subida, o ângulo que ele faz com o deslocamento, meus queridos, é de 180. Bom, e como o trabalho, a nossa força é a força peso, nós temos que o peso vezes a altura, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno de 180 é igual a menos 1. Portanto, nós podemos dizer que o trabalho é igual a menos o peso vezes a sua altura. Meus queridos, quem é o peso mesmo? O peso é a massa vezes a gravidade. Substituindo, nós podemos dizer que o trabalho é igual a menos a massa vezes a gravidade, vezes a altura. Vejam que a força peso é uma força conservativa. Mas o que significa isso? Significa, meus jovens, que o trabalho dessa força, ela independe da sua trajetória. Ou seja, este corpo descendo até um ponto ou qualquer outro ponto como referencial, ele pode ir por diversos caminhos, por diversas trajetórias que terá o mesmo trabalho. Um exemplo bem simples aqui que eu vou colocar para vocês seria de um plano inclinado. Ou seja, quando ele estiver descendo, o trabalho será o mesmo, né? Ou seja, ele pode ter uma trajetória totalmente irregular. No entanto, o trabalho da força peso realizado será o mesmo. Ou seja, a força peso sendo uma força conservativa. O trabalho dessa força não depende da sua trajetória, do seu caminho, ok? Meus jovens, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.